Eu, o meu operacional, eu vejo muito parecido com o do João Homem. João Homem? Eu vejo assim, eu gosto, adoro a VWAP. Eu uso muito a VWAP como parâmetro, a de 9, estou falando o meu operacional, eu uso o gráfico de 5 minutos e a média de 200. Eu gosto da 9 porque é clássica, né? Tem N setups com a média 9. O VWAP é mercado, ele é atemporal, é puro, né? VWAP, para cima do VWAP, aquela briga, né? Quem está comprando, vendendo perto da VWAP. E a de 200, para mim, assim, é incrível como respeitem. Você vai falar, poxa, em qualquer tempo gráfico, você pega no diário, ela é fortíssima, você pega nos 5 minutos, ela é fortíssima. Então, eu me baseio nessas três médias da VWAP. E isso para qualquer ativo que você opera? Você estava falando que você prefere mais operar índice, né? Eu gosto de índice e dólar, mas hoje eu estou operando muito mais o índice. Eu gosto mais do índice. E desde a época que você operava Forex, que você falou, você já tinha meio que esse modelo operacional? Média 9, 200? Não, não. No VWAP, mas muito é do tempo gráfico, né? Quando você está... tem gente que fala assim, ah, o trade, ah, é day trade. Então, você vai ligar o computador, vai aparecer o trade em 5 minutos, 10 minutos, não é? Tem até aqueles memes que falam, né? É muito engraçado. Você perde 5, 10% comprando, 10% vendendo e 80% esperando. Tchau, tchau.